Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o APLV, que é a alergia ao proteína do leite de vaca que a Cecília tem e a gente descobriu essa alergia nela. E aí eu vim contar pra vocês a minha experiência de mãe, né? Eu não sou médica, eu não sou especialista em nada, mas eu vim contar pra vocês a minha experiência de mãe. Como que eu descobri tudo isso e como que foi, né, a nossa caminhada até aí. Vou tentar fazer um vídeo mais rápido, tá? Com bastante informação, mas sem enrolar muito o que vocês sabem que aqui fala. Bom, desde que ganhei Cecília, ainda na maternidade, eu já sentia que ela, na segunda noite na maternidade, eu sentia que ela chorava bastante à noite e eu pensei, ah, deve ser normal, né? Recém-nascido, acabou de nascer, não sabe o que tá acontecendo e tal. Normal recém-nascido chorar. Beleza, continuava amamentando ela, comendo livremente tudo que eu tinha vontade. Nunca me privei de nada. Na consulta de uma semana com a pediatra, eu levei a Cecília. Falei, olha, tô sentindo que ela tá com bastante dor, talvez seja gases, mas eu não quero dar remédio pra ela e tal. Ela falou, não, pode dar, não tem problema, pode dar simeticona, que vai ajudar se ela tiver gases, né, vai ajudar. E aí você vai avaliando qual coisa você me dá um retorno. Comecei a dar simeticona, comecei a dar luftal pra Cecília de 4 em 4 horas, pra vocês terem ideia de como ela tinha muita dor, muita cólica. E já nessa consulta de uma semana, a pediatra me orientou. Tami, corta alguns alimentos que podem dar cólicas nos bebês, que é leite e derivados, né? Então leite, queijo, iogurte, manteiga, enfim. Corta também chocolate, corta cafeína, porque todos esses são alimentos muito fortes e inflamatórios, então eles podem causar cólica no bebê. Mas, de regra geral, os bebês têm cólicas até os 3 meses, então não tem muito o que fazer, além da gente, né, dar os remedinhos e tal, porque eles têm a imaturidade do intestino, então não tem muito o que fazer, é realmente esperar passar. Passou aí mais uma semana, mais ou menos, e a Cecília continuava mal, continuava chorando. Fui na consulta, marquei uma consulta com a pediatra, falei, olha, doutora, a Cecília continua mal, tô dando luftal pra ela, mas não tô sentindo assim, eu sinto que resolve na hora, quando ela tem a crise de cólica, mas passou as 4 horas, passou o efeito do remédio, ela volta a ter muita dor, e eu não quero que ela tenha, né, então me ajuda, me dá uma outra saída. Aí a gente começou, eu comecei a dar colis pra Cecília, né, que é um remedinho com lactobacillus, assim, é uma vez por dia e tal, mas ele não é um super remédio, ele é meio que fosse um suplemento vitamínico mesmo, né. Comecei a dar, também vi que, assim, resolvia só quando ela tava com crise, mas não era aquela coisa que resolvia que ela passava o dia bem, não, ela continuava tendo muitas crises. E nisso eu comecei a cortar o grosso, entre aspas, do leite, né, comecei a cortar o leite, o queijo e tal, mas eu ainda continuava comendo pão feito com leite, bolo feito com leite, essas coisas eu continuava comendo. Passou mais uma semana com mais ou menos 20 dias de Cecília, tinha muito, muito musgo e muco no cocô dela. Marquei mais uma consulta com a pediatra. Gente, no primeiro mês da Cecília eu fui na pediatra quase uma vez por semana, porque, assim, eu não me conformava que aquilo fosse normal e que todo bebê chorava aquele tanto, sabe, de cólica e de dor, que você via que ela se retorcia de tanta dor. Aí a pediatra me receitou, então, o cólic calme. Comecei a dar o cólic calme pra ela, e aí com o cólic calme, com o colis e com o Lufthal, aí eu comecei a perceber que ia ir cortando, né, os derivados de leite, cafeína, chocolate, enfim, tudo aquilo que me foi recomendado. Eu comecei a perceber que Cecília tava, assim, melhorando um pouquinho, sabe, mas, assim, ela tinha de 100%, ela tinha melhorado, sei lá, 40%, 60% ela ainda tinha muita dor e ainda ficava muito mal, mas 40% ela já tava um pouco melhor. Até que comecei a conversar com vocês no Instagram, falei que ela tava mal, e eu tenho uma amiga muito querida, que, inclusive, a gente é amigas há muito tempo, e o bebê dessa minha amiga, que é a Morgana, ela, o bebezinho dela foi diagnosticado com a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, não é a mesma coisa que lactose, tá, gente, então, por mais que você fale, ah, você pode comer coisa sem lactose, não, não é a lactose, é a proteína do leite, então, não tem como tirar essa proteína do leite da mesma forma que a lactose, sabe? E aí, essa minha amiga falou, ah, Tami, manda uma foto, né, do cocôzinho da Cecília pra eu ver, porque o meu filho foi identificado com a PLV a partir de uma foto, né, por causa do muco. Quando eu mandei a foto pra ela, ela falou, olha, é igualzinho ao cocôzinho que o meu filho tinha, então, eu vou te passar o contato da minha gastro, e você tenta falar com ela. Gente, foi assim, por um milagre, porque eu falei com a gastro, eu entrei em contato, consegui contato com a Dani, a doutora Daniela, gastropediatra, vou deixar, inclusive, marcado ela aqui, ela nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu realmente quero ajudar muitas mães, então, mandei mensagem pra ela, falei, Dani, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, minha filha tá super mal, eu acho que ela pode ter, né, alergia ao leite de vaca, a proteína do leite de vaca, me ajuda. A Dani tinha saído de férias naquele dia, foi uma querida, me atendeu, assim, mandei a foto pra ela, ela falou, olha, realmente, pelo que você tá me falando, pelas fotos que você tá me passando, eu acredito que realmente seja a PLV. É muito difícil a gente bater o martelo num diagnóstico de a PLV antes dos três meses, justamente pela imaturidade do intestino, né, do bebê. Mas, provavelmente, realmente, seja isso. Mas aí, beleza, eu já tinha esse diagnóstico, ela me passou uma lista gigantesca do que eu podia e não podia comer, me explicou tudo por áudio, foi, assim, uma santa, sério. Me ajudou tudo o que eu precisava, e aí eu falei, ah, mas quero levar a Cecília também numa gastro aqui, né, eu moro no Espírito Santo, falei, quero levar numa gastro aqui em Vitória. Procurei uma gastro, marquei pro dia seguinte, no dia seguinte, levei Cecília na gastro também, doutora Rosa Maria, maravilhosa, gente, também vou deixar os contatos tudo aí na legenda, pra quem for da Grande Vitória, vou indicar mesmo, porque do mesmo jeito que eu fui ajudada, eu quero ajudar outras famílias, outras mães. Marquei com a doutora Rosa Maria, e levei a foto, né, do cocôzinho da Cecília, falei, doutora, tá acontecendo isso e isso, ontem eu fiz uma consulta online, uma outra doutora já falou que possivelmente temos o diagnóstico de APLV, mas eu queria, né, que a senhora examinasse. O APLV, gente, ele não é um exame que você faz de, ah, vou fazer um exame, vai dar positivo ou negativo, sabe, um exame de sangue e tal. Ele até tem alguns exames pra fazer, mas, assim, o exame de APLV, ele é um exame clínico, sabe, então ele é por sintomas, é junções de sintomas que vai dar o diagnóstico do APLV. É dessa forma que a gente descobre. E aí, a doutora Rosa começou a me fazer um monte de perguntas, né, ela falou assim, Cecília tem muco nas fezes? Eu falei, tem. Ela falou, Cecília tinha soluço desde a barriga? Falei, sim, tinha soluço na barriga e ela ainda tem soluço muito frequente, né. Então, Cecília tem muito soluço desde a barriga, da minha barriga, né, desde que ela estava na minha barriga. A Cecília tem o bumbumzinho vermelho? Não chega a ser assado, mas Cecília tem o bumbum vermelho. Cecília tem a barriga dura e estufada? Tem, Cecília tem barriga dura e estufada. E a Cecília tem descamação de pele? E sim, Cecília descama pele na sobrancelha, e atrás das orelhas, assim, ela falou, Tami, todos esses sintomas são sintomas do alergia à proteína do leite de vaca. Então, todos esses sintomas são a PLV. Aí, eu tinha duas opções, né, ou realmente fazer aquela dieta super restrita, só que, gente, não é só tirar o leite, ah, vou tirar o leite, good vibes. Não é só tirar o leite, é muito além. Oleoginosas são super, super, super alergênicas, então, amendoim é algo que você tem que passar longe, você não pode nem comer amendoim. Então, eu cortei tudo que é de leite de vaca, e assim, até, pra vocês terem ideia, até suco tangue tem leite, pra vocês terem ideia. Então, tudo que tiver, eu comecei a ler rótulo de tudo que eu como, porque ou era isso, pra eu continuar amamentando Cecília, né, a gente descobriu, então, com dois meses, o APLV da Cecília. Se eu quisesse continuar amamentando ela, eu teria que realmente cortar tudo que faz mal pra ela, ou dar a fórmula especial pra, a APLV. Como eu não quero tirar a Cecília do peito, dois meses, pra mim, é um tempo muito cedo pra desmamar ela, eu não estou pronta, tenho certeza que ela também não, então, eu realmente decidi fazer a dieta. Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho mais, sobre a dieta do APLV. Não basta você cortar, simplesmente, o queijo, e os derivados do queijo, do leite, desculpa, o leite, e os derivados do leite. é tudo aquilo que tem leite, ou pode conter leite, você tem que tirar, sabe, da tua dieta. Então, como eu falei, até sucutangue, a gente nem imagina que pode ter leite, e tem. Então, tudo que você ler na embalagem, que estiver escrito, contém leite, ou pode conter leite, você tem que tirar. A proteína da soja, ela é muito parecida com a proteína do leite. Então, tudo que tiver proteína de soja, também tem que tirar. Ovo, ovo também, ovo é muito proteico, ovo é pura proteína, também tem que tirar. Ovo, eu posso comer, eu tô falando a minha experiência, eu não tô dando diagnóstico do seu filho, eu não tô falando o que você vai ter que fazer, eu tô falando o que eu recebi de orientação, e eu estou fazendo, e tá dando certo pra mim, tá bom, gente? Como eu falei, eu não sou médica. Ovo, eu só estou comendo em receitas, por exemplo, eu faço um bolo de cenoura, que não vai leite, mas vai ovo. Posso comer o ovo dentro da receita do bolo de cenoura, mas eu não posso comer o ovo frito, o ovo cozido, o ovo mexido na omelete. Por quê? Porque é um ovo puro, não posso comer. Comi uma vez, deu muita cólica na Cecília, já senti reação. E também oleoginosas, como eu falei. A questão do amendoim, não dá de comer amendoim, mas aí, por questão de, né, entre o certo e o duvidoso, eu preferi cortar as outras oleoginosas também, né, castanhas, amêndoas, avelã, enfim, tudo que tem aí de oleaginosas, eu decidi cortar também. Então, não é uma dieta simples de fazer, mas é possível. Eu tenho um destaque no meu Instagram, chamado APLV, onde eu estou dando algumas dicas de coisas que eu tenho comido, que estão liberadas, né, na dieta do APLV, pra que a gente saiba o que comer, porque no começo realmente é difícil, a gente fala, meu Deus, e agora, o que que eu posso comer? O que que eu posso, o que que eu não posso? E outra coisa que eu percebo também, é que existem, entre aspas, graus de alergia, níveis de alergia. Então, graças a Deus, eu percebo que a Cecília, ela tem um grau de alergia, onde eu preciso, sim, cortar as coisas da minha alimentação, mas eu não precisei, até hoje, substituir os utensílios que eu me alimento, porque, por exemplo, tem muitos casos em que a alergia é tão forte, tão profunda, tão intensa, que a mãe não pode nem usar o mesmo prato, o mesmo copo, que é feio, já foi feito outras comidas com leite, então acaba tendo que comprar prato, copo, talher, panela, tudo novo, né, pra que a mãe possa comer, sem que tenha resquício de leite na louça, pra vocês terem ideia, então assim, é muito além do que só cortar o leite, mas graças a Deus, não estamos nesse estágio, a alergia da Cecília, estabilizou, com três dias fazendo essa dieta, eu comecei essa dieta, numa segunda, eu fiz a dieta segunda, terça e quarta, na quinta-feira, o cocô da Cecília não tinha mais nenhum muco, não tinha mais nada, não quer dizer que com três dias é o suficiente, tá gente, mas com três dias, eu já vi os primeiros resultados, assim, então, já tinha um cocô, que eu chamo de cocô lisinho, porque era um cocô, assim, que não tinha nenhum muco, nenhum musgo, nada, nada, nenhuma bolinha, e também o humor dela já era outro, gente, era outra criança, querida, alegre, já ficava com, no colo de outras pessoas, porque, às vezes, até no meu colo, ela não queria ficar, eu dava peito, ela não queria mamar, então, era muito desesperador, sabe, essa é a minha experiência com a PLV, alergia do proteína do leite, ela tem cura, tá gente, ela não é eterna, ela tem cura, mais ou menos, de seis meses a um aninho, de idade da criança, tá, então, com seis meses, eu vou fazer o primeiro teste, de provocação oral, que como é que funciona, eu tenho que cortar tudo de leite, né, mas em algum momento, eu vou precisar inserir o leite na minha dieta de novo, pra ver se a Cecília continua ou não alérgica, mas aí, eu vou fazer esse teste só quando ela tiver seis meses, hoje ela tem dois, então, temos aí mais quatro meses de dieta pela frente, e aos poucos, o organismo dela vai conseguindo digerir, o que acontece? O corpinho da Cecília, ele não tem uma enzima, que quebra essa proteína do leite de vaca, nada mais é do que isso, o corpinho dela ainda não produziu essa enzima, que quebra, né, realmente, essa proteína, por isso que causa alergia, mas graças a Deus, é uma alergia que tem cura, então, assim, ela vai um dia poder consumir o leite de vaca, sim, mas, por enquanto, ainda não, tudo no seu tempo, espero que até um aninho, já esteja tudo normalizado, e eu vou mantendo vocês informados, continuem acompanhando o meu destaque no Instagram, um super beijo, e até o próximo vídeo.